Fala pessoal, aqui é o CC Militar e estamos com mais um vídeo que vocês não pararam de pedir que é sobre a especialidade de cabo e fuzileiro naval e como é cada uma delas, então preste bastante atenção. E para você que é novo, não deixe de se inscrever, curtir e comentar que isso ajuda bastante a gente, beleza? Vamos lá! Lembrando que, para você poder fazer a prova de especialização de cabo, você terá que estar no terceiro ano como soldado para poder realizá-la e passando, você poderá cursar a especialidade que você escolheu antes de fazer a prova. De acordo com sua pontuação e sua média, que as especialidades são a de aviação, infantaria, enfermagem, blindados, motores e máquinas, comunicações navais, eletrônica, artilharia, corneta e tambor, escrita e engenharia. Essas são as especialidades que um fuzileiro naval pode ser. E arbolemos aqui as 5 mais pedidas que fizemos lá na nossa página do Instagram, do Fuzileiro Real, que deixaremos aqui. E se esse vídeo chegar a 100 likes, postaremos a parte 2, com o restante das especialidades e as quais são as melhores para a carreira. Continuando, abordaremos aqui nesse vídeo as 5, que vamos começar pela aviação. Que sua unidade fica na base aeronaval de São Pedro da Aldeia. É uma organização militar da Marinha do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. Contando com 6 esquadrões operativos, 5 de helicópteros e 1 de aviação de caça. E 5 organizações de apoio às operações especiais. Nela, que é uma especialidade bastante concorrida, só vai fazer os testes que acertam aí de 49 a 50 questões na prova de cabo. Lembrando que são 50 questões. Dependendo da média, só vai mesmo que acerta as 50 questões. Além dos testes físicos e exames de saúde, que é bastante rigoroso, tem a fase de UTEPAS. Unidade de treinamento de escape para aeronaves submersas. Que o candidato passa por uma simulação, como se a aeronave estivesse em pane e caísse no mar. E nesse teste, os candidatos realizam todo o processo para a saída de aeronave. E foram os testes realizados lá que são 50 metros de natação, 10 minutos de flutuação, descida subida de 5 metros de profundidade, nadar 8 metros na superfície e passar por dentro da cabine do helicóptero e atravessa ele, descida de 2 metros e meio de profundidade, nadar 8 metros submersos e passar por dentro da cabine do helicóptero submerso a 2,5 metros de profundidade, salto da plataforma e outros. Bem tranquilo para quem estiver treinando, é óbvio. É uma excelente especialidade para quem gosta da área e curiosidade que muitos também não sabem, que um militar da marinha pode ser piloto de aeronave. Não só na FAB, o piloto trabalhará em um dos esquadrões que mencionei acima. E para quem for fazer a prova oficial, vale a pena dar um gás lá dentro, no período da escola naval, para poder escolher essa área da aviação, que é muito importante. E para os cabos, os filhos navais têm excelentes funções lá dentro, que ele pode auxiliar ali, praça direita ali do piloto, que como fiel da aeronave, pode ser o motores de aviação, pode trabalhar na área de elétrica lá, bastante importante também, quem futuramente sair da marinha e querer trabalhar aqui fora, é bastante empregado, ganha bastante dinheiro, manobras, equipamentos e outras funções. Infantaria O corpo de fuzileiros navais é composto por diversas especialidades, sendo a infantaria a mais numerosa e importante. Com cerca de 15 mil elementos, você frene a parte integrante da marinha do Brasil, tendo como seu elemento principal a força de fuzileiros navais da esquadra. A infantaria de fuzileiros navais compreende as tropas especializadas no embarque a bordo dos navios de guerra, ou aeronaves de porta-aviões, com funções de assegurar sua segurança ou de desembarcar para efetuar operações anfíbios, no mar ou em rios. Atualmente, o CFN são compostos por três batalhões de infantaria. Primeiro batalhão Heshwil, segundo batalhão Maitá, terceiro batalhão Paissandu, localizados no Rio de Janeiro. E a infantaria nada mais é que a arma mais antiga das forças armadas, e geralmente dotada dos maiores efetivos, formados por soldados que podem combater em todos os tipos de terreno, e sendo quaisquer condições meteorológicas, podendo utilizar variados milhos de transporte para serem levados à frente no combate. A artilharia é uma das armas das forças armadas, sendo aquela que produz fogos potentes e profundos. A artilharia é por excelência um instrumento de força que origina efeitos morais e materiais que vão da neutralização à destruição. Para isso, emprega armamento pesado, capaz de disparar projetos de grande poder destrutivo. O batalhão de artilharia está localizado no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que por meio de suas baterias, é um excelente meio, um elemento de manobra para apoiar as unidades de infantaria. É uma grande arma, a artilharia. E só lembrando aí pessoal, você que está na sua preparação, aproveitando essa fase aí, aproveita para estudar, aproveita. Cada momento é precioso para a sua reta final. Então eu deixarei aqui no link da descrição o material para você e alguns conteúdos de qualidade para a sua jornada. Beleza? Continuando. Corneta e Tambor Muitos já viram em algum lugar ou em cerimônias um militar com uma corneta, ou por uma ocasião, uma apresentação de uma banda da marinha. Então, um corneteiro nada mais é que um militar que fica em função da sua corneta, tanto se for designado para servir em quartéis, para tocar em fonoclamas, ordem do dia, fazer cerimônias, a bandeira, os eventos, nas próprias organizações militares. E se caso o militar estiver ativamente envolvido, gosta dessa atividade de música, pode ir para a banda de música ou a banda marcial da marinha, que conta com militares de diversas graduações, compondo o grupo de musicistas da marinha. Hoje, a banda marcial é uma das bandas militares mais respeitosas de todo o mundo. Já se apresentou na Escócia, no Paraguai, em Paris, em Portugal, além de percorrer diversas cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, participou da cerimônia de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016, da abertura dos Jogos Panamericanos de 2007, fez a apresentação de cerimônias dos 25 anos do programa Criança Esperança na Globo, na inauguração do Estádio do Maracanã, na Noite de Vigília, na Jornada Mundial da Juventude. Porra, inúmeras. A banda marcial é, hoje em dia, a mais respeitada de todo o CFN e é uma das mais bandas militares do mundo. Então, aí, a função de correnteiro que gosta na área de música, além de não é função da sua corrente, mas também lá precisa de experiência, quem tem função de tocar com trombone, tocar com tambor. Então, é uma excelente arma aí para quem gosta dessa atividade. Nada tão operativo, quem gosta mais dessa função aí, é uma recomendação muito boa. Batalhão de Blindados O que seria a expressão de blindados? O Batalhão de Blindados tem por missão integral grupamentos operativos de fuzilhos navais por meio de veículos blindados e carros de combate, a fim de que tais grupamentos passem a ter maior poder de fogo, ampliação da capacidade de manobras, proteção e melhor desenvolvimento defensivo anticarro e ainda condições para efetuar ações de reconhecimento e segurança. O Batalhão realiza as seguintes tarefas, apoio em infantaria com carros de combate, apoio em movimentação tática com transporte de blindados e também com apoio em logístico, integração da defesa anticarro, conferir suplementação de fogos das armas de apoio, seguramento de manobra e, sob reforço, efetuar operações de reconhecimento, segurança e vigia das nossas forças. Teve grande participação nas operações que teve nas favelas, como por exemplo na Alemão, na Rocinha, no Complexo do Chapadão e outros, e por isso a especialidade de blindados é uma das mais importantes do Corpo Fuzilhos Navais. Essas são as 5 especialidades muito boas para quando vocês forem cursar elas, aproveitar as experiências e as oportunidades que elas trazem. Espero que tenham gostado desse conteúdo que trouxemos para vocês. Não deixe de comentar sobre o que você quer assistir aqui no canal, que esse canal é o dia de vocês também. Então não deixe de curtir e você para quem não é inscrito, se inscreva e faça parte da nossa equipe. Beleza, galera? Foco na missão.